Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma torta aqui em casa É uma torta que eu nunca fiz, mas que sempre tive vontade de fazer Então eu vou estar testando essa torta juntinho com vocês Eu tenho aqui um pacote e meio de bolacha maisena da marca que vocês preferirem Triturada, eu triturei ela no liquidificador Você quebra bem a bolachinha assim, coloca no liquidificador, liga ele e tritura E depois você passa pela peneira Bom, então eu tenho aqui um pacote e meio de 200 gramas de bolacha maisena E nessa farinha de bolacha, eu vou acrescentar então, pra poder fazer a massa 100 gramas de margarina Eu fiz uma repartição ilusória aqui, ó Aqui nesse potinho tem 250 gramas Eu reparti aqui então, ó 100 gramas de margarina E vou misturar bem aqui nessa massa Vou colocar a margarina e vou misturar Até ela dar ponto pra gente colocar na forma Eu me deparei com um problema pra fazer essa torta Porque eu não tenho aquela forma com um fundo falso Então o que eu fiz? Eu encapei essa forma minha aqui, ó Com o papel manteiga Dei uma untadinha nela Coloquei as folhas de papel manteiga E quando essa torta estiver pronta A gente vai tentar tirar ela assim, sabe? Puxando pelo papel manteiga Aí eu falo pra vocês se vai dar certo Isso também vai servir Para as pessoas que não tem essa forma de fundo falso E quer muito fazer essa torta Bom pessoal, eu vou então Modelar essa massinha E já volto com vocês E a gente vai apertando assim, ó Fazendo como se fosse uma farofinha, tá pessoal? A gente vai apertando Vai umedecendo bem essa bolacha, né? Tentem pessoal Assim, ó Eu acho que dependendo de cada bolacha Vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos de margarina Mas o ponto, né? A gente consegue quando a gente aperta a bolacha assim, ó Ó, tá vendo? A gente aperta e ela fica então compactada, ó Então esse é o ponto, tá? Não excedam o tanto de margarina, não Senão a massa ela vai ficar É muito, muito gordurosa, né? Então Foi assim a dica que eu peguei Então é assim a dica que eu estou passando pra vocês Bom pessoal, agora Eu vou pegar essa misturinha aqui, ó E vou arrumar aqui no fundo Dessa forma Já coloquei então Essa misturinha que a gente fez aqui Agora eu vou espalhar aqui no fundo dessa forma, ó Bem uniforme Pertinho A gente já tá aqui então, ó Modelando É importante que a gente, ó Aperte bem, ó Bem mesmo o fundo dessa Dessa torta Pra que ela fique bem compactada, tá? Vai apertando bem Vai deixando ela bem Bem firme, né? Vai igualando mesmo ela assim, ó No fundo da forma Pra que não fique De um lado, né? Maior Ou um lado mais grosso Outro mais fino Então O recheio daqui vai ser uma delícia Viu, gente? Pronto, pessoal Agora a gente vai levar essa massinha aqui, ó No forno 180 graus Por mais ou menos 15 minutinhos, tá? Mas isso como eu sempre falo Cada um conhece o seu forno Cada um sabe a potência dele Então sempre fica de olho, pessoal Pra que não aconteça de queimar a massinha Porque ela assa rapidinho, tá? Mesmo porque a bolacha já tá assada e tal Então Presta atenção aí Depois de toda compactada A gente vai levar lá no forno Por 15 minutinhos E quando ela já tiver saído do forno Eu volto e mostro pra vocês Enquanto a nossa massinha, então Assa lá no forno Eu tenho aqui, ó 500ml De creme de leite fresco Que eu vou bater aqui na batedeira de bolo Até que ele fique em ponto chantilly Eu vou mostrar o ponto pra vocês Pessoal A gente acabou, então, de bater aqui o chantilly E o chantilly Ele tem que ficar nesse ponto aqui, pessoal Que não caia da colher, tá? Ó Nesse ponto aqui Não pode passar disso, por quê? Porque se bater mais esse chantilly Ele vai virar manteiga, tá? Então Cuidado aí Ele tem que ficar nesse pontinho aqui Que a gente deixou, tá? Agora, pessoal O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar aqui Uma caixinha de leite condensado Ou uma latinha de leite condensado Ó Eu acabei, então, de colocar aqui Ó Eu usei esse leite condensado aqui Que eu sempre uso, tá? Então já coloquei aqui Vou ligar E a gente vai bater isso aqui, tá? Pessoal E agora Eu tenho aqui, ó Eu coloquei Esse tanto de leite aqui no copo, ó Não dá meio copo, não Um pouquinho menos de meio copo E coloquei Uma gelatina incolor Tá? Daqueles pacotinhos Ah, vocês usem aí, né? A gelatina que vocês quiserem Seja ela de folha Ou seja ela em pó, tá bom? Eu coloquei aqui um pacotinho Deixa eu ver o pacotinho Quanto é que tem Olha, pessoal Esse pacotinho Então, ó Cada pacotinho desse Tem 12 gramas, tá? Cada um Mas nessa receita A gente vai acabar usando Esse saquinho aqui Que vem com dois, tá? Porque uma a gente vai colocar aqui, né? Que já tá separadinho Nesse Menos de meio copo de leite A gente leva pra dar uma mornadinha E dissolve, então, a gelatina aqui, tá? Então, essa mistura A gente vai colocar aqui Junto com o chantilly E com o leite condensado Pra bater Eu acabei de tirar aqui, então A nossa forma lá do forno É interessante agora, pessoal Que a gente espere Esfriar essa massinha aqui Pra que a gente possa colocar Essa bolachinha aqui Em volta dela Que é a bolacha Calypso, tá? Tem gente que usa Aquelas tortinhas Tem umas tortinhas aí Que tem de limão De morango e tal Vocês devem conhecer Que ela é bem mais em conta, tá? Eu paguei desse pacote aqui Seis reais E eu não sei se um pacote Vai dar aqui na Na borda da minha Da minha forma Porque a minha forma Ela não é apropriada Pra fazer esse tipo de torta, tá? Então, eu tô fazendo um teste Aqui junto com vocês Então, no caso Eu comprei dois pacotinhos Desse de bolacha, tá? Pra eu ver se vai dar Tudo certinho, ok? Bom, pessoal Então, eu vou esperar Esfriar essa massinha O nosso creminho de recheio Já está batido E ele tá aqui, pessoal Então, agora eu vou Levar ele na geladeira Enquanto a nossa massinha Também esfria Pessoal Enquanto a massinha da torta Vai esfriando Lá na geladeira Eu fiz aqui, pessoal Uma geleia De morango, tá? Eu tenho essa receita De geleia No meu canal É a geleia de amora É a mesma coisa Pra vocês fazerem Dá uma olhadinha lá O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar A mesma medida Do que a gente colocou De leite, de água E um pacotinho De gelatina A gente vai acrescentar Aqui nessa geleia E vai mexer Ela tá toda dissolvida Já Então, agora eu coloco E dou uma mexidinha Então, a gente Enquanto vai gelando Lá, né? A nossa massinha Da torta A gente já vai Preparando isso daqui E já vai deixando Ela meio que, né? Meio caminho andado Aí pra colocar em cima Tá? Prontinho É só isso, pessoal Não tem segredo nenhum Tá? Essa geleinha Também Ela fica uma delícia Façam aí Vai lá procurar no canal A nossa massa Já tá fria E agora Nas bordas Aqui Dessa forma A gente vai colocar Então Essa bolacha Aqui A Calypso Tá? Então A gente vai procurar Aqui, ó Colocar todinha A borda Dela Pra gente poder Então Colocar o recheio Eu já, então Coloquei as bolachinhas Aqui Na borda Dessa forma Nessa forma Minha aqui, pessoal Depois eu vou tirar A medida pra vocês E vou colocar Então Aqui em cima do vídeo Tá? Foi um pacote Certinho Dessa de Calypso Aqui foi um pacotinho De bolacha A Calypso E agora Eu vou vir, então Com o nosso Creme branco Que eu bati lá Então De chantilly Leite condensado E a gelatina Ó Eu já coloquei Já arrumei O creminho branco Aqui E agora Eu vou levar Na geladeira E vou esperar Com que ele Endureça Pra poder, então Colocar A nossa Geléia de morango Aqui em cima Tá? A nossa torta Aqui, então Já tá gelada Essa etapa Aqui, né Do creme branco E agora Eu vou acrescentar Então Geléia de morango Ok? Então eu vou colocar A geléia de morango Aqui E já volto com vocês Agora a gente vai Dar uma espalhadinha Aqui, ó Com muita delicadeza, né Pra que não misture Então com o creme Ali de baixo E agora, pessoal A gente vai Voltar com essa torta Lá na geladeira Aqui gela Aqui gela, então Essa outra cobertura Bom, pessoal Enquanto gela O nosso segundo recheio Da torta O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ganache Aqui, ó De chocolate Que eu estou usando Essa barra aqui, ó De 115 gramas Da Hershey's Esse aqui, ó É ao leite E eu vou colocar também Um meio amargo Então são duas barras Que eu vou usar Pra fazer, então A nossa cobertura Da torta Que será, então Nada mais Nada menos Que um ganache De chocolate Que também já tem A receitinha no canal Dá uma olhadinha aí Dá uma procuradinha Mas eu vou aí Repetir pra vocês aqui, tá É Duas barras Eu estou colocando Nesse ganache E depois Desse chocolate derretido Eu vou adicionar Uma caixinha De creme de leite, tá Tem que ser a caixinha, pessoal Porque senão Se for a latinha Vocês tem que dispensar O soro Senão não dá certo Esse ganache Bom, eu vou derreter E depois eu vou Adicionar o creme de leite Vou mexer Misturar tudo mundo Junto aqui E depois eu volto com vocês Pronto, pessoal Já derreti o chocolate Já coloquei o creme de leite E agora a gente vai Misturar tudo isso aqui, ó Esse ganache, tá Pra gente poder colocar Então a última, né A cobertura lá Na verdade Da nossa torta O ganache Nada mais é Do que isso mesmo, tá É o chocolate derretido Com o creme de leite A quantidade de chocolate De creme de leite Vai depender, então Do gosto de vocês, tá Tem gente que gosta Mais durinho Tem gente que gosta Mais molinho Daí Mais durinho Mais chocolate Mais molinho Mais creme de leite Mas tem aí A receitinha no canal Dá pra vocês acompanharem Então, tá Bom, pessoal Eu vou pegar a torta Lá agora E essa, então Vai ser a nossa Cobertura da torta Ela já tá geladinha E eu vou mostrar pra vocês A torta tá aqui, ó Ela já tá geladinha E o nosso, ó A nossa cobertura Ela já tá, ó Durinha, tá vendo Então, é nesse ponto aqui, ó Que a gente vai colocar, então O ganache de chocolate Oi, pessoal Eu tô voltando aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês Que a gente conseguiu, sim, ó Desinformar a nossa torta E ela ficou assim Pessoal Bom, vocês vão me desculpar Mas eu não consegui segurar A galerinha aqui em casa, não Viu? Mas, pessoal Ficou assim, então A torta, ó Ela deu certinha Desinformei ela normal, tá Não teve Não tive problema nenhum Então, aqui ficou O recheio branco Aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Ficou o recheio De morango, né Da geléia de morango E aqui em cima Então, ficou a ganache de chocolate, tá Então, eu vou cortar uma fatia Pra vocês verem Como é que fica Vou cortar um triangulinho aqui Assim, ó Essa Essa tortinha Ela fica perfeita Viu, pessoal Ó Vou mostrar pra vocês Vou virar ela aqui Pessoal Façam essa receita Que ela é Muito, muito gostosa Ó Então, ficou assim Ela fica uma bolachinha Fica o creminho no meio O creminho, ele fica bem firmezinho Ó, não é um creminho que fica tudo desmilinguido Não, ó Olha isso Fiz essa torta ontem E ontem mesmo Já abriram a torta E comeram Gente, não tem coisa melhor no mundo Do que a gente fazer, né Esse tipo de coisa E a gente vê que a galerinha Adorou Comeu demais, né Eu fico muito feliz Realmente Eu adoro quando as crianças aqui em casa Detonam, né Os docinhos E as coisas que eu faço Porque é sinal que Que eles gostam, né Então, ó Ficou assim Ela fica perfeitinha, gente Ela ficou, ó Certinha Eu tô gravando aqui pra vocês No outro dia de manhã Tá Eu fiz ontem E a noite Detonaram a torta Não deu tempo nem de gravar Eu abrindo a torta E desenformando e tal Tá Mas deu certinho Eu A gente puxou, né Na forma A gente puxou só assim Olha Tá vendo E já saiu inteirinha a torta E a gente colocou nesse prato aqui Então Tá Então, pessoal Quem não tem aquela forma, né Que tira o fundo assim Pode perfeitamente Fazendo uma forma Normal Desde que você cubra ela embaixo Com o papel manteiga Tá Então, o papel de seda Como vocês preferirem chamar Dá super certo Não queima o fundo nada Porque a massa Essa massinha de bolacha Que fica aqui, ó Ela vai só por uns 15 minutinhos No forno Então é bem rapidinho Não chega a queimar nada, tá Então ficou assim Muito gostoso esse docinho, gente Muito, muito mesmo Não fica tão caro, não Quem quiser só fazer com o creminho branco Pode fazer só com o creminho branco também Não precisa colocar o morango Não Nenhum outro doce, tá Eu gosto com esse moranguinho aqui Porque O moranguinho e o chocolate Sempre dá aquele gostinho de sensação Sabe Daquele chocolate Então fica bem gostoso Casa muito bem Gente Que alegria ver minha neta Comendo esse docinho aqui Que alegria A boquinha toda suja de chocolate Coisa mais linda do mundo Então não tem coisa melhor pra mim Do que ver que a criançada adorou, né O doce Quem gostou Não esquece de dar o joinha, tá bom Pra ajudar aí A divulgar o nosso canal Se você não é inscrito Se você não é inscrito Te convido a se inscrever Vem cá comigo Vem fazer parte desse canal Então eu te convido Tá super convidado Se você ainda não clicou Nesse sininho que tem aqui embaixo Clica nele, tá bom? Que daí você vai ser avisado De todos os vídeos que eu postar no canal Pessoal, vocês me desculpem A voz meio rouca ainda Mas é que eu tô também com tosse Com dor de garganta Então isso também altera a minha voz Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita De torta holandesa Só que de um jeito diferente de fazer A gente colocou aqui então No meio o recheio de morango E fica muito gostoso Tá bom, pessoal? Acredita Porque olha só Um beijo E até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho